Seja bem-vindo à coluna Falando de Espiritualidade com Wagner Borges. O tema de hoje é O que te faz feliz? Eu sou suspeito para falar desse tema porque eu sou muito feliz dentro dos temas espirituais. Eu conheci muita gente que falava assim A minha mediunidade é a minha cruz, é o meu karma, eu sou obrigado a trabalhar senão eu sofro. Eu nunca entendi isso. A mediunidade, o conjunto de capacidades parapsíquicas sempre me deixou muito alegre. Porque eu não sei, eu acho que eu já trouxe isso de outra vida. Desde que eu comecei a ter saídas do corpo aos 15 anos, que eu vislumbrei algo mais, isso para mim se tornou a minha grande alegria. Agora, ao mesmo tempo que eu ia desenvolvendo, enquanto ser humano, novo nessas áreas todas, eu ia ao cinema, jogava bola no time do bairro, namorava, ia à praia, gostava de futebol. Então, foi crescendo o ser humano junto. Com o espiritualista. E eu permaneço assim até hoje. Por isso, eu não fiquei dando viajada na maionese, nem virei guru e nem me achei superior a ninguém por estudar temas espirituais. Eu acho que o que vale mais é caráter. E isso não tem a ver com espiritualidade X ou Y, é com o que a pessoa tem de dentro. Mais vale um materialista feliz do que um espiritualista triste. Mais vale um materialista que faz o bem do que um espiritualista que não faz nada. Isso, sinceramente, é o que eu acho. E eu acho que você deve conversar com todo mundo, viver a vida normal. Agora, ter o conteúdo de consciência, a maneira que você vê a vida, é outra coisa. E você não vai compactuar com coisas ruins ou negativas. Agora, vai conviver com todo mundo normal, vai conversar sobre coisas normais. Mas o seu conteúdo é a sua grande alegria. Eu costumo dizer que se me tirasse a espiritualidade, seria igual tirar o ar de mim. Eu não respiraria, não conseguiria. Pega um bom médico, ele fala, tirou a medicina, eu não vivo. Agora, tem médico que está nem aí para isso. Pegue um bombeiro que ama a profissão. Ah, se tirar isso aqui, eu morro. Porque é o que realiza a pessoa, deixa feliz. No meu caso, é a espiritualidade. Mas eu não falo isso enquanto doutrina. Porque não é um lugar onde você vai, é o teu nível de consciência. É a grande alegria da minha vida. Sem isso, eu seria um trapo. Eu estaria me arrastando por aqui, muito infeliz, sem conteúdo. E eu sempre afirmo para todo mundo, não adianta nada estudar essa parte espiritual se não for para ser feliz. Gente, se te dá uma noção de mortalidade da consciência, que na hora de uma perda, te dá um nível para você conviver com isso, A noção de leis da natureza como karma, causa que gera efeito. Se você sabe disso, você não vai fazer um mal para ninguém. Porque você sabe que a repercussão será ruim. Você vai tentar melhorar o nível do que pode para gerar novas causas e efeitos melhores aparecerão. A noção do estudo da reencarnação acaba com divisão racista, com divisão elitista, social, sexual, religiosa. Mas, contudo, te dá unidade e uma sensação de um poder maior que está em tudo. E mesmo na diversidade, você manter isso. Porque é muito fácil, num dia feliz, você agradecer a Deus. Eu quero ver num dia terrível você agradecer. Aí você vai mostrar a profundidade e o caráter, que não são os altos e baixos da vida que te deixam feliz, mas algo que você traz dentro de você. Você é um espírita também. E saber disso dá uma alegria. Gente, não existe dia de finado. Olha que alegria. Ninguém morreu. Ah, cadáver não é pessoa. Pessoa é estrela. Sobe. Cadáver desce para a terra. Isso te dá uma noção muito profunda. Sabe, você vê desde um ancião até uma criança. O cadáver de um ancião, o cadáver de uma criança. E você sabe que um não era novo, o outro não era velho. São dois espíritos que estavam encaixados e partiram. Isso te dá uma noção perfeita. Agora, aqui embaixo, eu vou lidar com o ancião como vôzinho e com a criança como filho, brincando. Agora, por detrás disso tudo, o conhecimento de que todos são espíritos. É uma maravilha viver sem medo da morte como um conceito. Trabalhar isso sabendo da própria imortalidade dá uma alegria danada, gente. E outra coisa, o tempo passa, o corpo fenece. Você não está preso à ideia de juventude eterna. Nem vai encontrar príncipe ou princesa encantada. As ilusões daqui, você traz algo maior, você é um espírito, um pedacinho da divindade. E aqui embaixo, nós somos apenas parte do que nós somos, comprimidos. Nós somos muito mais do que nós imaginamos. E uma parte nós sente. Podemos nem saber tudo aqui, mas nós sentimos aqui. E isso é que é a felicidade do espírito encarnado. Não esqueceu de casa, reconhece a própria essência e sabe que não é humano. Está humano. Enquanto estiver humano, vai fazer o melhor que puder. E a parte espiritual, para mim, é aquilo que mais me trouxe alegria ao longo da vida. Além das pequenas alegrias das coisas do aqui, como muitos amigos, pessoas que você conhece ao longo da encarnação, que são espíritos encaixados, que você faz amizade, amizades leais que eu estou falando. É música de qualidade, poesia. A beleza de um pôr do sol, de um nascer do sol, a natureza. Tem um monte de coisas interessantes, como tem outras coisas também não interessantes. Então, estando feliz com a espiritualidade, você vai prestar atenção no que é positivo e vai melhorar. Mesmo que tenha muita coisa pesada, você vai olhar com outro olhar, com outra forma de ver. Isso, para mim, é espiritualidade. Isto é a alegria que eu sinto ao trabalhar com isso. A única coisa que eu posso falar, espiritualidade sem alegria, não é espiritualidade. Pelo menos na minha opinião, ok? Site na internet, ppb.org.br.